Opa, muita gente reclamando do pagamento do PIS para a ZEP no ano de 2023. Já está rolando, é, já está rolando o pagamento do PIS para a ZEP 2023. A gente postou aqui, a gente postou no Instagram, a gente postou em vários lugares e muita gente está reclamando. Olha lá, não apareceu o meu PIS desse ano, consegui receber, tive que ir na agência. Tem gente falando, ah, eu sou de março, não caiu, fui demitido, não sei como tenho direito ao PIS. Vamos lá, tem direito ao PIS, pessoal. Quem tem cinco anos de carteira, cinco anos de registro, lá no ano de 2021, o PIS pago em 2023 é o PIS de 2021. Existe um calendário em andamento, é esse calendário aqui. O calendário em andamento já começou a ser pago no mês de fevereiro. Em março, nós estamos vendo aí ser pagos nascidos em abril, março e abril. E o PASEP final 1? Existe um calendário para frente ainda para se pagar. O PIS paga na caixa, o PASEP paga no Banco do Brasil. Além desse critério que eu falei, a pessoa tem que ter ganhado lá atrás até dois salários mínimos. Tem que ter trabalhado nesse ano alguma coisa porque o PIS é proporcional. E os seus dados precisam estar corretos na RAIS. Isso tudo é muito importante. Mas lembrar para você também que todo ano tem problema no PIS. Todo ano tem algum problema no PIS. Gosto de falar também que são muitas bases de dados para serem observadas. Ajeita! São muitas bases de dados para serem conjugadas. Tem muita coisa rolando. Então, o governo disse que em 5 do 4, no dia 5 do 4 de 2023, tem uma nova rodada. Porque lá em 15 do 2, ficou cerca de 2,7 milhões de pessoas fora. 2,7 milhões de pessoas deveriam ter recebido e não receberam. Ali, a moça falando, era para eu ter recebido e não recebi. Muita gente dizendo que não recebe. Mas tem uma pergunta engraçada ali da Luciana. Quem está recebendo o seguro-desemprego tem direito ao PIS? Aí eu pergunto para você, Luciana, o que tem a ver? O que tem a ver? Você está recebendo o seguro-desemprego agora. O PIS é lá de 2021. O pessoal mistura muito. É um tal de perguntar se FGTS tem a ver com o seguro-desemprego. Gente, não tem nada a ver, não. Cada coisa no seu lugar. Estou lendo aqui as perguntas ali do Instagram. Então, muita gente reclamando. E você pode contar para a gente o seguinte, o que está aparecendo agora de problema? Porque antes tinha o tal dos elos PIS. Parece que isso foi resolvido. Qual é o problema que aparece agora? Você sabe que você consulta seu PIS no app Carteira de Trabalho Digital. Você vai usar aí sua conta Gov.br e tal. Lembra também outra coisa. Cadastra uma conta lá para você não ter que ir na caixa perder seu tempo. Cadastra uma conta lá para você não ter que ir na caixa perder seu tempo. Beleza? Lembrar para você que o governo vai pegar mais de 20 bilhões da cota PIS-PASEP para transformar em receita para arrumar lá o orçamento da União. E a gente não vê o pessoal reclamando aqui na internet. Aqueles indignados de sempre. Aquele pessoal que faz vídeo indignado. Fala que vai processar todo mundo. Aqueles André Janones da vida. não aparecem para alertar você de que aquelas pessoas mais antigas, mais velhas, que tinham cota do fundo PIS-PASEP, vão ser lesadas pelo governo. Está certo? Ao mesmo tempo, o pessoal questiona um calendário que estaria para trás, que é o de 2022, que seria mais ou menos no mesmo valor. 24, 25 bilhões de reais. Mas nesse 2022, eu tenho uma explicação para você. Presta bem atenção. O governo só consegue pagar um calendário do PIS quando ele tem a RAIS. E a RAIS foi toda trabalhada ali, eita, para poder pagar. Nós estamos, esse vídeo está sendo feito no início de 2023. Não tinha a RAIS de 2022 enviada ainda, que deve estar sendo enviada agora. Como que vai pagar o ano passado se não tem a RAIS lá? Então, pessoal aí de escritório de contabilidade, de RH, me corrijam aqui se a RAIS já foi enviada. Provavelmente foi enviada agora junto, próximo aí do período da DIRF. Então, agora que o governo tem a RAIS para poder juntar as coisas lá, tudo bonitinho, quem sabe? Quem sabe no segundo semestre não venha um outro calendário. Eu acredito? Não, eu não acredito não. Os caras não tinham 7 bilhões para pagar o salário mínimo? Como é que vão? Mas esse dinheiro aqui é do FAT, certo? Então, é bom a gente ir ajudando você a esclarecer, para você entender e não cair na conversa fiada de indignados. Lá, lá, os engravatados, os doutores de internet, um monte de canal de advogado, muitas vezes iludindo as pessoas. Ah, PIS dobrado, essas coisas. Eu lembro de um pessoal falando que todo mundo tinha 10 mil reais para receber do Banco Central. O pessoal que fica aí falando de revisão do FGTS, que você vai receber mil maravilhas e tal. Será que vai? Será que vai? Já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Será que a revisão do FGTS sai? Será que sai nesse monte de valores mesmo? Será que sai para todo mundo? Quem que vai ligar essa impressora de 400 bilhões de reais? E outro dia eu fiz o vídeo e uma pessoa apareceu no comentário e falou assim, de onde você tirou 400 bilhões de reais? Vai no Google. Vai no Google e escreve assim, quanto custa a revisão do FGTS para a União? Quanto custa a revisão do FGTS para o Tesouro? Aí você vai encontrar lá a conta de 400 bilhões. Não inventei não, está certo? Então é isso. É importante falar sobre o PIS. Atinge milhares de pessoas, milhões de pessoas. E eu torço muito para o governo, ó, trazer o calendário para trás, porque esse calendário está muito longo. Corre o risco de passar maio, vir a mudança do salário mínimo e ter gente recebendo um salário mínimo menor, que é 1.302. Ou passar maio, uma turma recebe um salário mínimo maior, outra turma recebe um salário mínimo menor. Não tem sentido. O ideal seria antecipar. Esse dinheiro não sai dos cofres do governo. Ele sai dos cofres do Codefate. Então é só apertar o calendário que dá tudo certo. Ó, pega aí, ô dona presidenta da Caixa, pega essa ideia. Ô, ministro Jaiminho, ô Haddad, pega essa ideia. Vamos facilitar a vida das pessoas. Ô, ministro Marinho, que só faz confusão, só quer arrumar confusão com o saque-aniversário com o Uber, vamos facilitar a vida das pessoas e parar de criar dificuldade e confusão? Vamos junto, meus amigos? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.